Que tal uma porta inteligente que só permite que os animais de estimação pré-aprovados entrem na sua casa? Pois é, essa tecnologia está em desenvolvimento e é financiada por um projeto no Kickstarter. Acompanhe os detalhes. A porta inteligente para pets, chamada Petvation, só permite que animais de estimação aprovados entrem na casa. A porta usa reconhecimento facial para identificar os bichinhos e funciona para que eles saiam ou entrem do seu domicílio. A Petvation tem porta de liga de alumínio operada por motor que desliza para cima ou para baixo. O dispositivo usa duas câmeras infravermelho para detectar o pet e só vai se abrir para ele e não para qualquer outro tipo de animal não identificado. O dispositivo da Petvation pode ser instalado em portas de madeira, compensado, plástico, vidro e até mesmo em janelas. O aplicativo da Petvation permite que o usuário controle a porta remotamente, monitore a atividade pelo celular e defina um toque de recolher para que o pet não saia de casa em horários estranhos. A porta inteligente para pets está disponível pelo Kickstarter por 229 dólares, algo perto de 1.200 reais. A empresa diz que as entregas começam a partir de outubro de 2022. E um sistema inovador está utilizando levitação acústica para montar peças sem contato físico. A pesquisa tem participação da USP aqui no Brasil. Vejam detalhes. Uma equipe internacional de pesquisadores vai apresentar em agosto o LevePrint, um projeto inovador que consiste em um sistema que usa manipulação acústica para montar objetos sem contato físico. Desenvolvido por cientistas da Universidade Pública de Navarra, na Espanha, da empresa Ultralip, no Reino Unido e da Universidade de São Paulo, no Brasil, o sistema gera campos acústicos que prendem pequenas partículas, gotículas de cola e elementos alongados, semelhantes a varas, que podem ser manipulados e reorientados conforme levitam. Esse é um sistema totalmente funcional para a fabricação de estruturas 3D usando manipulação sem contato. De acordo com os autores do projeto, se o LevePrint for adaptado para operar em meios aquosos, o sistema poderia montar estruturas complexas de cultura celular, e talvez até mesmo dentro de seres vivos.